Deixa eu ver se não tem pelo de cachorro nenhum aqui, porque quem tem cachorro em casa e usa camiseta preta, sabe né? Fala pessoal, eu sou o Rafa Cruz, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um Tekken 2, aquela série de vídeos rapidinhos, onde eu ajudo vocês com os probleminhas que a gente pode ter com as tecnologias do dia-a-dia. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a configuração desse carinha aqui, que é o controle remoto de mídia do Playstation 5. Recentemente eu fiz um vídeo sobre as melhores novas funções do Playstation 5 e também um unboxing meio diferente dele assim. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui e também um link na descrição pra vocês conferirem. Antes de eu mostrar pra vocês como faz o setup, eu queria só falar do design desse controle. Olha que massa que é esse design, cara, muito legal. E na parte de trás aqui tem aquela textura, X triângulo, quadrado e bolinha, que eu já comentei no vídeo anterior, que é muito difícil de ver, mas é bem legal. E mostra o quanto a Sony pensou nos detalhes quando fez esse console novo. Mas bora pra parte importante. Pra fazer o setup desse carinha aqui, a gente primeiro tem que ir nas configurações, que fica aqui no topo, no lado direito da tela. Depois disso a gente vai em acessórios. Então a gente seleciona controle de mídia. E aqui o sistema vai te pedir pra segurar o botão Playstation, que é esse botãozinho aqui embaixo. E também o botão opções, que é esse botãozinho que tem as três linhas horizontais. Segurando esses dois botões juntos, a gente entra no modo de pareamento do controle remoto. Nessa parte eu tive um pouquinho de dificuldade, porque o Playstation 5 não tava reconhecendo o controlezinho, mesmo ele estando em modo de pareamento. O que eu fiz pra consertar isso daí é bem simples. Com o controle remoto ainda no modo de pareamento, você só volta na tela anterior do setup no seu Playstation 5, e seleciona novamente a opção de configuração do controle. Vale mencionar que você sabe que seu controle tá em modo pareamento, quando esse ledzinho no topo aqui fica piscando. Desse jeito aqui. Como eu gastei alguns segundos pra descobrir como eu colocava a filha no controle em primeiro lugar, eu vou falar pra vocês também que é um botãozinho que tem aqui embaixo. E aí o que vocês fazem? Você aperta ele aqui até você ouvir um clique e puxa essa parte pra cima. O controlezinho vai ser muito útil pra quem quer usar o Playstation 5 como central multimídia, pra assistir Netflix, YouTube. Inclusive o controle vem com um microfone embutido, ele tem até um botãozinho aqui, dedicado pro microfone, o que deixa mais fácil você procurar pelos seus filmes e séries favoritos. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, ou se você gostou do conteúdo no geral, considera se inscrever no canal, me ajuda a continuar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, beleza? Sem contar que é de gasto também, né? Você não paga nada por isso e me deixa muito feliz. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até a próxima!